Hoje eu vou tentar conquistar a UEFA Champions League no IAFC Mobile E o time que a gente vai usar vai ser o Manchester City Pra fase de grupo galera, a gente simplesmente caiu nessa chave Com o Red Bull Leipzig, o KRC e o BSC galera Então o primeiro jogo foi Manchester City vs Red Bull Leipzig E a gente ganhou de 4 a 0 galera O segundo jogo foi contra o Gank e a gente acabou ganhando por 3 a 0 galera O quarto jogo foi BSB Young Boys, a gente ganhou de 6 a 0 galera Massacramos, passamos por cima do Young Boys O quarto jogo foi contra o KRC e a gente acabou ganhando de novo de 6 a 0 galera O quinto jogo foi contra o Young Boys, a gente meteu 7 a 0 neles Nesse jogo a gente atropelou eles aí galera O sexto jogo foi contra o Red Bull Leipzig e a gente acabou ganhando aí de 2 a 0 galera Ficamos em primeiro na nossa chave aí com 18 pontos E o Red Bull Leipzig ficou com 12 e também passou oitavas de final galera Nas oitavas de final aí saiu o Barcelona, o Napoli, o Manchester City, o Sevilla, o PSG, o Latium, o Bayern de Munique e o Real Sociedade E o jogo nosso foi contra o Sevilla, a gente meteu 2 a 0 aí galera O primeiro jogo na verdade a gente meteu 2 a 0 aí no agregado Ficou 4 a 0, ganhei de 2 a 0 no campo nosso e 2 a 0 no campo deles Então a gente passou para as quartas de finais E os times que foram para as quartas de finais Foram o Manchester City, o Real Sociedade, o Inter, o PSG, o Real Madrid, Atlético de Madrid, Arsenal e Barça e Barcelona E a gente acabou ganhando aí de 3 a 0, de 1 a 0 no primeiro jogo e de 3 a 0 no segundo jogo No agregado a gente ganhou de 4 a 0 no Real Sociedade Então por enquanto estamos ganhando aí sem sofrer gols galera Bom, depois de jogar todos esses jogos, simplesmente chegamos na semifinal E se liga nos times que foram para a semifinal Real Madrid vs Barcelona e Manchester City vs PSG Então bora lá jogar esse jogo e tentar vencer o PSG para a gente passar para a grande final E aí, quem você acha que vai passar para a final? Real Madrid ou Barcelona galera? O jogo vai ficar muito pegado, os dois times são muito grandes E nós também contra o PSG galera Vamos lá, em busca do título da UEFA Champions League galera Então bora lá, começar o jogo aqui A bola já começa aqui com o PSG em bapezão aqui Bora para cima deles, para cima deles Já tomamos aqui Rodri No pé do rala Passa Rodri Passou, uh, quase Quase, quase que a gente já faz o gol já galera, quase Bora Jack Grizzly Bora tomar, bora tomar Para cima deles, para cima deles Boa, zagueirão Chegou cortando tudo, dando aquela Forçada no jogador ali, jogando ele para o outro lado Tomamos Bora lá Não Grizzly, toca direito, toca direito O time do PSG é muito perigoso, a gente não pode deixar Ele avançar não hein Vai, vai, boa Bernardo Silva Bom, Álvares Joga no rala Parte rala, parte rala Vai rala, vai rala Passou ali o Bernardo Silva É o Álvares, é o Álvares Não é o Bernardo Silva não Ah, foi nada o juizão Foi sim, velho, falta ali Meu jogador meu está quebrando Está quebrando também Boa, tomou é nóis Não foi nada o juiz Olha o juiz galera, olha o juiz Querendo forçar para o PSG Bora, toma, toma, toma Boa Ederson, quase Quase que a gente tomou um gol de cabeça Bom, o jogo não é no rala Vai rala, passa rala Passa rala Joga bola enfiada Não, na hora de chutar Ele foi travado Demorar demais chutar Toma dele Boa Não, não, não Vai, vai, vai Jack Grizzly Pega dele, pega dele Pega ele Boa Bola Rodri Bora para frente Bernardo Silva Eric rala Parte rala Parte rala Você corre muito Boa O velho Bernardo Silva Agora é, hein Agora é, vamos ter uma colocadinha Ah, não Na hora que eu fui voltar Para mandar a bola colocada O time do PSG tomou a bola Bora, bora Boa Vai rala, toca rápido Toca rápido, rala Demorando demais Não Vai Alvarez Colocada Quase Quase que o golaço de colocado Mas vou por cima Você está doido Bora, o jogo está pegado demais Demais Bora, bora, bora Quase Primeiro tempo Já foi de base Galera Bora lá Tentar Fazer gol No segundo tempo Ai Tem que tocar direito Boa Alvarez Alvarez Chegou rasgando Já do meio Está tudo cansado Já Paciência Paciência É perigoso Vai Rodri Rala Vai rala Parte rala Ai rala Não vou perder a bola Se não rala Não vou perder Para trocar jogador Sem querer Vai, vai, vai Toma, toma Boa Kovacic Álvares Só passo bonito Agora Grizzly Rala Deu pedido Deu Rala O rala É o cara Boa rala Super chute No rala Não Sai Marquinhos Bernardo Silva Passa Passa Rala Quero subir de novo Rala Não Que isso Rala Aí não Rala Aí você me quebra Ó É no pé do rala Debrou Tocou no Rodri Vai Rodri Colocadinha Colocadinha Na travessão Meu Deus O travessão Colocadinha Do Rodri Botou gol no Rodri Bora Rodri Bernardo Silva Passou Não Quase Tá muito difícil Você gol no PSG O PSG Tá muito fechadinho Aí Álvares Passou doce Na sua perna Rapaz Boa rala Colocar Golaço Vamos Vamos Eric Haaland O cara é brabo Demais Golaço Vamos Vamos Olha que golaço Do Eric Haaland Tomou a bola Na frente Acabou no jogo Pancada de esquerda Puxei chute Super chute Nem foi o super chute E o Jack Grisler Foi de F Ele também Já saiu do campo Boa galera 1x0 Primeiro jogo 1x0 Uma vez a gente consegue Fazer mais Mas os meus jogadores Estão pregados E cansados Acabou galera Primeiro jogo 1x0 Manchester City Vamos Simplesmente galera O Real Madrid Meteu 3x0 No Barcelona No jogo de ida Então vamos ver o que vai dar A gente ganhou de 1x0 E bora jogar aí O segundo jogo O jogo de volta Que vai ser na nossa casa Agora o bicho vai pegar Pro lado do PSG Vamos jogar sem moleza Meter gols do PSG Vamos fazer uns 4x5 gols No PSG Pra ele ver quem manda Na UEFA Champions League Então bora lá PSG não tem UEFA E não vai ser dessa vez Que ele vai conseguir não Pra cima deles Agora a gente tá em casa Agora é o nosso momento De brilhar Então bora lá Já começa jogando aqui Jack Grizz Já passou bonito ali Vibrou um Lindo Lindamente Pujou pra dentro Tirou do Marquinhos Colocou lá E quase ia ser A bola colocada linda Roubou de novo Colocada hein O goleirão Do Maruma Pegou Já ia tomando ali já Tá ia tomando Toma dele Rubem Dias Vai 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 Boa Alck Kovacic Grizzly Haaland passou ali Bonito ó Bora Haaland Ai quase Que o Haaland sai na frente Na cara do gol ali Quase Quase Toma 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 Vitinho Lá vai Sozinho Lá vai Enchendo Entrando dentro do gol Quase Toma dele Toma dele Boa Boa Rubem Dias Joga ali na frente Ederson No pé do Álvares Agora é partida hein Rala Parte Rala Parte Rala Que eu joguei pra você Rala Não Rala Embolou ali Rala Embolou ali Nos Nos jogadores do PSG Na defesa Ficou Entre os dois Toma Bola alguém Boa Bernardo Silva Ai Rala Tem que Topar Rala Pra ficar atrás Da Macarção não Tem que ir na frente Boa Bernardo Silva Esse Bernardo Silva É 10 né Jack Grizzly Passa Rala Rala Ainda dá Ainda dá Olha o Álvares Super chute Golaço Vamos Álvares Ai sim Moleque Que golaço Do Álvares Do Álvares Golaço Lindo Lindo dele Super chute Com muita potência Olha a força que foi Quero ver O goleirão pegar Nem viu O cheiro Nem a cor da bola Não tinha trocado Burrada ali Mas resolvi Eu mesmo Encheu o pé E toma ele Gol Golaço 1x0 Para a gente Galera Falando que em casa Ia ser diferente E em casa Está sendo diferente O bagulho O bagulho Ficou doido Em casa Ó Covacic já tomou Passa Rala Vou jogar alto Eu joguei tudo errado Bernardo Silva Covacic jogou no Rala Vai Rala O Rala está muito ruim Está de branco Eu estou Super chute No Rala também De esquerda Nada pega Filho Vamos Golaço do Rala Comemoração do Rala Está muito doido Que golaço do Rala Vamos Rala Ó Ele perdeu a bola Ele recuperou na frente E encheu o pé De esquerda Super chute O que que pega Esse canhão galera Nada pega o canhão Do Rala não Foi aquela pancada Seca filho Vamos Vamos que tem jogo Rapaz Acabou o primeiro tempo 3x0 2x0 Para nós já No agregado 3x0 Então bora lá Segundo tempo aqui Começou aqui já Fulminante Ó Bora Álvares Tomou é nóis Rodri Ó Ó Rala Tag Grizzly Rodadinha Bonito Colocadinho Vamos lá Colocadinha O goleirão pegou Esse goleirão Cata demais O goleirão do PSG Cateleira Rala No Rala No Rala de novo No meio Linda bola Vou fazer Golazo Mas estava impedido Estava impedido Não Que pena galera Esse é um golaço Toma ali Boa Aqui Tag Grizzly Joga no Rala Rala faz a graça dele Super chute do Rala Vamos ver que vai dar Para fora Rala Aí não Não é assim Rala Eu esqueci de pôr O rumo certo Sumiu A bola Vou cortar Essa Substituição Que eu não quero Bora Toma Toma O PSG lá Vai fulminante De perder Não vai querer Para cima Com tudo O PSG Dá hora de defender Toma Toma dele Boa aqui E não tomou não Dembélé Está fazendo a festa Pra fora Quase galera Que a gente Toma um gol E tomar um gol Agora ia ser preocupante Que eles iam Ir para cima Com tudo mesmo O PSG Bora Bora Boa Álvares Passou Jack Grizzly Aqui embaixo Aquele cortinho Bonito Bola colocada Enche tudo Colocadinho Não O goleiro pega demais Não adianta bater colocada O goleiro cata demais 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 Bora 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 para cima deles Toma Dembélé Boa Tomando Dembélé Bora fazer mais um gol Vai ficar 3x0 Vai ficar bonito Vai passa Alguém passa Vai rala Sur de novo O rala não vai correr não galera É quase morto Ai O rala está muito lento E é pênalti Para nós Rapaz No último lance Ainda vai dar No último lance Rala Enche o pé Rala E faz rala Faz rala Faz rala Tamo na final galera E sim hein Aí sim hein Tamo na final rapaz Cê tá doido Uma pancada do rala Ó Goleirão para um lado Bola para o outro E vamos Tamo na final galera Mais 2.000 de acréscimo É quase impossível Fazer 3 gols Em 2 minutos Então Estamos praticamente Na final galera Vamos ver Quem ganhou o jogo lá Do PSG Do Real Madrid Versus Barcelona Será que vão ter O Real Madrid Versus Manchester United City na final E o Barcelona Fez 2x1 Agregado Real Madrid E Manchester City Na final galera O Barcelona ainda ganhou Do Real Madrid Só que não foi Dessa vez galera Então já deixa Seu like aí galera Se inscreve aqui no canal Também se você Não for inscrito E bora lá Para a finalzona galera Manchester City Versus Real Madrid Galera Final o jogo foi Lá no estádio Do Santiago Bernabéu Que é o estádio Do Real Madrid Então o bagulho Vai ficar louco Bora para cima deles E conquistar A tão sonhada UEFA Champions League Deixar todo aqui Deixar todo aqui Papaganinha Aquele negócio Bem bonito mesmo Jogadores entrando em campo Olha o Haalandzão Esse Haaland hoje Vai meter gol Tô vendo que o Haaland Tá cansando demais Mesmo no começo Do game Então tem que jogar muito No começo No primeiro tempo Vão tentar fazer muito gol Para ele No segundo tempo Estiver cansado Não pisar tanto dele Vinícius Júnior Rodrigo Agora o bagulho Vai ficar louco Galera Já se inscreve no canal Para cima deles E let's go Galera Quem ganhar aqui Sai com a orelhuda A taça da UEFA Champions League Galera Já tomou Bernal Silva Bora Bernal Silva Vem daqui a descansar Vamos partir Partir Para Bernal Silva Vai Bernal Silva Vambora Vamos bater no gol Tocou no rala Ah não Bernal Silva Ah não Bernal Silva Só tocar bonitinho Ele errou o toque Um rala Passou lá em cima O Rodri Colocadinho do Rodri Para fora Não Não é assim Rodri Nossa galera Vai ser difícil Vai ser difícil Jogadores meus Parece que estão sentindo Uma pressãozinha Jogou no pé do rala Entregou Colocadinho Super chute No Goleirão pegou Goleirão pegando Super chute Do rala Cê tá doido Galera Vai ser difícil Esse jogo Vai ser difícil Jogou no rala Não Não é assim Toma dele Toma dele Toma Vini de Júnior Vini de Júnior Vini de Júnior é perigo Tua que boa Joga no Grizzly Vamos lá rala Ela tá descansadão Passou bonito Álvares Bora Você tem no gol Você tem no gol Ai Tagueirão Chegou O que o juiz Deu ali Falta pro Ah Juizão 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 Galera Juizão Não querendo Que nós ganhe Aí ó Não vendo o Vinícius Júnior Ele tava impedido Carrinho Boa Tá bom Não pode ser expulso Foi expulso Foi expulso O que Que perigo Galera Agora a gente tá mais ou menos Enrolado Menos um jogador Boa Ederson Na mão do Ederson Menos um jogador Galera A gente tá praticamente agora enrolado Que goleiro tá fazendo O goleiro jogou a bola longe Boa Toma dele Toma dele alguém Vai ser um perigo A gente com menos jogador Boa aqui Com menos jogador Mas a gente ainda vai Pra cima Mas se eu deixasse aquele Jogador embora Galera Ele ia fazer gol Vini Júnior I ia fazer gol Então Boa Álvares Deu uma rodadinha Ó o Álvares Ó o Álvares Ó o Álvares Ele é doidão E agora Deu ruim galera Boa Aqui Esse aqui tá Hoje nesse jogo Ele tá fulminante Que diba Do Jack Grizzly Faz Alan Faz Alan Faz Alan Faz Alan Vamos galera Que golaço do Alan Fiquei até em silêncio Que ele dibrou Lindamente ali E meteu pro fundo do gol É isso Alan É isso que nós Tá esperando você Cara Esse cara na final Ele brilha demais Olha que golaço Do Eric Alan Que golaço Do Alan Cê tá louco Olha que pancada Quero ver o goleirão Pegar Nada pega Filho Vamos 1x0 Manchester City 5 minutos de acréscimo A gente fez o gol Galera No Primeiro tempo Já foi galera 30 suado O Real Madrid Jogando demais Agora a bola Já começa com nós Só bora Agora já bora Ir pro ataque Fluminante Joga no Rala O Rala já vai Já vai tocar Aqui no Rodri Passa Rala Passa Rala Joga no Rodri Não é assim Ai Librei na hora errada Era pra ter cortado E metido Super gol Galera Super chute Super gol Agora deu ruim Boa Boa É o Rodri Jogou no Rala Rala Vai fazer sua graça Partiu Vai Rala Vai Rala Vai Rala Até no gol Até no gol Sai da frente Faz Faz Não faz Alguém faz o gol O Rala fez tudo sozinho Ninguém faz o gol Agora é contra-ataque Vamos pegar Toma dele Toma dele Boa Rodri Boa Rodri O Vazic Rala Rala tá pregado de cansado Já né galera Ele e o Álvares Tão correndo demais Não faltando um jogador Agora meu time Tem que dar a vida Boa Não pera o Rala Agora deu bom Boa Rala Foi falta Foi falta Foi falta Vamos Falta mesmo O Vazic saiu Tinha que trocar demais jogador Agora o Grease vai fazer o gol Vai fazer o gol dele Tem que pular um pouquinho Ah não Colocadinho então Não Que isso Eu fui apertar o botão Pra confirmar E ele simplesmente jogou fora Nossa senhora Era pra ter feito o gol ali agora Mas deu ruim demais Contra-ataque Desar em forte Boa O jogador acabou de entrar ali Ela rolou Rolou umas 6 vezes no chão ali Joga no Rala Vai ser sua graça Rala Ah não Rala Você tá cansado demais Rala Não tá aguentando correr Toma dele Boa Álvares Boa Álvares Vai Rala Passa Rala Que isso Rala Você tá pregado de cansado Tem que trocar esse Rala Vai acabar o jogo 1x0 galera Ganhar na final de 1x0 Vai ser tipo Manchester City mesmo Trem Curou a esquerda Acabou galera Acabou Campeão da UEFA Champions League Galera Manter Cityzão aí Mostrei pra vocês Toda a minha trajetória Até chegar no troféu E tá aí galera A taça Vamos ver o Ralanzão Levantando a bicha Capitão E Sim Vamos Vamos Ah moleque doido Campeão da UEFA Champions League Galera Muito legal mesmo Galera Muito legal Curti demais fazer a UEFA Champions League No UFC Mobile Curti demais mesmo Foi muito muito legal Então Se você gostou do vídeo galera Deixe seu like aí Se inscreve no canal Então um forte abraço Valeu Falou E fui Se inscreve no canal E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri